Com vocês, Mauro Diniz e Guilherme Nascimento Então vou fazer o seguinte Eu falo o nome dele, ele fala o meu nome Com vocês, Guilherme Nascimento E Mauro Diniz, o nosso maestro Vamos lá, gente Perdoei, perdoei Em nada te ator Você nem ligou O que se vai fazer Eu já sei, você acostumou Aos erros discretos que a vida Um dia lhe proporcionou Tudo em vão Aquilo que eu fiz Vaziga o seu caminho E seja bem feliz Perdoei, perdoei Em nada te ator Você nem ligou O que se vai fazer Eu já sei Leva o seu rosto molhado E feriu no passado Foi ingrata a paixão Você não vai Aos erros discretos que a vida Um dia lhe proporcionou O que se vai fazer 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 Nem nada vai mudar Nem nada vai mudar Nem nada vai mudar Nem nada vai mudar Obrigado, gente